E aí massa, começando mais um Resenha Arena MRV, hoje é com o zagueiro Maurício Lemos. E aí, Lemos. Prazer. Beleza, tranquilo. A gente acabou de fazer aqui o tour pela Arena, né? O que é que te pareceu o estádio? O que você achou? Incrível. Na verdade, é impressionante. Já quando vinha chegando aí no estádio, dava pra perceber o imponente que é o estádio. Uma maravilha. E lá de dentro, creio que uma das coisas que mais chamam a atenção, né, é a proximidade do gramado com a arquibancada, né? Sentir o calor da torcida ali faz muita diferença? Sim, faz muito. Faz muito porque é como se eles estivessem conectados com a gente. Pra jogar, pra jogos difíceis, pra qualquer jogo. Ter a gente perto aí, a verdade é que isso parece o Cobo de Irão. Ainda não foi na Arena MRV, né? Foi no Independência, no Mineirão, mas você já teve alguns contatos com a torcida atleticana, né? O que que você tá achando da massa aí? É, como eu falei a primeira vez, é uma massa muito louca. É incrível a recepção que eles têm. Por onde tu vai na rua, tem muita gente do Galho. E demonstraram em todos os jogos que eu tive a oportunidade de participar, que eles estão aí com a gente e a gente queria demonstrar a eles que a gente sinta o mesmo que eles nos jogos e agradecer também sempre a todos os jogos que eles foram, que eles sempre tiveram com a gente, né? Que sigam apoiando a equipe, que a gente vai dar tudo por eles. Vemos, você saiu muito cedo, né? Do Uruguai, deixou cedo aqui o futebol sul-americano, passou muito tempo na Europa e agora tá de volta. Já tá dando pra matar a saudade do nosso futebol aqui, como é que tá sendo essa readaptação? Olha, foi uma decisão difícil, mas no mesmo tempo foi fácil. Fácil porque era voltar pra Sul-América, voltar pra Brasil, que eu me sinto como em casa, já falei que aqui eu tô sentindo como se eu estivesse no Uruguai. Voltar ao futebol, voltar até perto da minha família é algo que eu tava precisando e um desafio muito bom, né? Um time grande como é o Galho e que tem muitos objetivos que aqui tem que ganhar todos os jogos. Todos os jogos são uma final pra gente e eu tô muito feliz, tô contento e espero que todo esse ano seja muito bom pra gente. Só falando um pouquinho mais sobre se sentir em casa, né? Aqui no contato com os torcedores, um até disse, pô, Lemos é o Uruguai mais brasileiro que eu conheço. Você é de Ribeira, né? Que é ali na fronteira, até por isso tem muita facilidade de falar português, né? Sim, o meu acento, o meu acento, troca de palavras também, porque eu estive na Itália, às vezes mistura um pouco a forma de fazer oração, mas quando eu era pequeno falava com meus amigos em português, assistia muito programas brasileiros, futebol brasileiro. Então é uma cultura que minha família me culpou, minha cidade também, porque é uma rua e tudo tá do lado brasileiro. E como eu falei, sinto em casa porque antes do que eu via na TV, hoje eu tô vivendo, então eu tô muito feliz e é muito bom pra mim. Essa influência da cultura brasileira, música, comida, estilo de vida, quando a gente fala em Brasil, o que mais te agrada, assim? O que você mais admira do nosso país? É tudo, pagode, comida, feijoada, tudo. É uma mistura de tudo, porque eu nasci com a minha cultura do Uruguai, mas também sempre teve muita parte da cultura brasileira, né? O que faz, desde que eu sou criança, eu lembro das canções brasileiras, até, vou te dizer, quando eu ia na escola e comprava o caderno, o caderno tinha o hino nacional do Brasil antes do que do Uruguai, então é uma mistura de cultura que é bom, porque hoje em dia eu tô aqui no Brasil e me sinto como se estivesse no Uruguai, né? E essa proximidade, creio que facilita muito também a adaptação ao galo, né, ao elenco. Como é que foi a recepção dos caras ali? Como é que você já tá se sentindo? Tá se sentindo em casa já, né? É, me sinto em casa. Na verdade, aqui tem um grupo fenomenal. Tem jogadores e tem pessoas muito boas dentro do clube. Isso facilita muito o dia a dia. Parece que eu cheguei no primeiro dia, já conhecia todo mundo. E não é fácil, hoje em dia, conhecer clubes e times assim no mundo. E hoje eu me sinto em casa, tenho uma boa relação com todos. Eu acho que com todos os jogadores eu já falei e tenho uma ótima relação com eles. E isso é o que faz um bom time, um bom grupo, né? Cara, eu queria falar um pouquinho também sobre campo e bola, né? Porque o seu estilo de jogo tá sendo muito elogiado pelos torcedores. O próprio jogo do CUD exige muito dos zagueiros de irem mais à frente, de ajudar na construção. Isso vem também da sua experiência no futebol europeu, né? Porque o Las Palmas, por exemplo, era um time muito reconhecido por isso, né? Ser um time que gostava de ficar com a bola. Sim, eu estive em Las Palmas e aí o primeiro treinador que eu tive foi Setien. Ele me empenhava muito em fazer com que a gente que começa de trás começasse a trabalhar bem a bola, segurar bem a bola e fazer umas boas jogadas. Também estive na Itália com o Deserbi, que foi um treinador que eu não tive muitos minutos, mas aprendi muito. Então, foi uma combinação de aprendizagem. Também os maus momentos foram os que mais me ensinaram e hoje em dia eu consigo levar melhor isso pra dentro do campo. Aprendi muito e por isso a tranquilidade, né? Que toda a gente se impressionou comigo, mas eu sempre fui assim, só que com o tempo fui aprendendo ainda mais. Se Deus quiser, vou seguir aprendendo porque aqui eu vim aprender a melhorar ainda mais e trazer muitas alegrias pra massa, né? Cara, e tem outra característica do seu jogo que já tá começando a aparecer, né? No jogo mesmo contra o Misionários, você arriscou um chute ali de fora da área, passou perto. Cobrança de falta também, já tem vários gols aí. Já dá pra imaginar aí a inauguração da Arena. Creio que talvez não vai demorar tanto, mas o primeiro gol aí na Arena de falta, já dá pra começar a sonhar com isso? Dá pra começar a sonhar, sim, porque até eu tô sonhando, não vejo a hora de ter oportunidade, não. Mas como tu falou, eu de criança sempre com meu pai, com meu irmão, pegámos uma bola e íamos pra um campinho a jogar aí com meu pai, sempre ensinando a chutar de direita e esquerda. Então, quando fui crescendo, sempre tive essa paixão por chutar no gol. Depois, com o passar do tempo, fui ficando pra defesa e se tiver uma oportunidade, não. Sempre tem que respeitar a qualidade dos batedores que tem no time, mas se der uma oportunidade, eu vou estar aí esperando pra chutar e se Deus quiser fazer um gol, né? Assim, a gente tava até conversando aqui antes, né? Um momento histórico pro clube, que tem ambição por títulos e tá inaugurando o estádio. Vocês fazem parte desse momento histórico do Galo, né? Isso motiva ainda mais no dia a dia, dá pra realmente sentir, né? O peso no bom sentido, né? De buscar grandes coisas esse ano, né? Olha, eu quando soube da proposta, eu disse que sim, porque eu tava desse ano, o desafio vinha há cinco meses sem jogar, por temas de mundo estrangeiro e tudo isso. Era o meu último ano de contrato aí na Turquia e na minha cabeça tava que eu queria ir pra um time jogar, disputar tudo o que tivesse pra disputar. E nada mais e nada menos que vim pra um time mais grande aqui e temos que... Temos sempre, todos os jogos são finais pra gente porque tem a obrigação de ganhar e a gente tem que trabalhar e tem que melhorar muitas coisas pra... Pra cada jogo dar o nosso melhor e se visualizar com o time e trazer muitas alegrias, né? Como eu falei, pra Massa. Certeza que será um ano de muitas alegrias pra Massa, pro Lemos ali também comandando a defesa do Galo. Lemos, deixa um recado pra Massa aí pra gente finalizar o nosso vídeo. Naquela ali, ó. Sim. Bom, queria agradecer a todos vocês por o recebimento. A verdade é que eu tô muito feliz de estar aqui. Espero que todos os jogos tenham o suporte de vocês, todo o time. E agradecer uma vez mais. Obrigado por tudo. E seguramente vamos trazer muitas alegrias. Ainda mais com essa maravilha que tem aqui atrás. A gente vai estar esperando todos vocês. E jogo tras jogo, vamos estar todos juntos sempre. Muito obrigado por tudo. Valeu, Lemos. Massa. Tenho certeza que vocês curtiram demais essa conversa. Então deixa o like no vídeo e se inscreva no canal também. Valeu. Tchau. Tchau.